Salve, salve galera que tá ligada, Chakesplay na área com mais um vídeo pra vocês, mostrando o Automex, videogame portátil, modelo 582, esse modelo que é o AT582, que você vai poder jogar e desfrutar de várias funções, desde NES até Playstation 1, então galera, aproveita aí pra se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar, pra você não perder nada que tá rolando por aqui, beleza? Vou tá trazendo aí mais um unboxing, mais coisas legais aí no canal, sobre videogame e tudo mais, beleza? Mas sem muitas delongas, vamos lá, esse videogame que eu comprei lá em Aparecida do Norte, que eu fui no shopping lá e comprei, só tinha uma unidade, mas na internet você acha, e vou deixar o link na descrição aí, que você possa encontrar, tá? Eu acho que tem na Shopee, tem em vários locais, tá? Mas vou deixar aí com preço bacana aí pra vocês adquirirem, tá? E eu vou fazer pra vocês, unboxing aqui agora, mostrando pra vocês, que eu tô curtindo demais, ele tem um modelo no estilo do PS Vita e do PSP, tá? Aqui a caixinha, ele é com a tela LCD, tá? H.264, HD, RAID, USB, tá? E aqui, vou mostrar a vocês a caixinha, aqui tem algumas fotos aqui do lado, tá? A marca Automex, tá? E aqui vamos às especificações dele, então vai ter uma tela 4.3, colorida, suporta também mais de 29 linguagens, muito interessante isso aqui, tem o português do Brasil, tá? Aí aqui tá os consoles que ele suporta, né? O CPS, que é o CPS1 provavelmente, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Normal, o NES, Super Famicom, esse FO, SFC, que é o Super Nintendo, né? Super Famicom também, Mega Drive, Playstation 1, Arcade Gate e muito mais, tá? Lembrando, galera, que eu testei o Master System, mas não funcionou, tá? Então, praticamente são essas plataformas aqui, que dá pra funcionar. Então, suporta até 8-bit, 16-bits e 32-bits, 64-bits, 128-bits arcade games, né? Pode tirar foto, tá? Mas essa função praticamente a gente não usa porque a câmera dele não é muito boa. Dá pra jogar de 2, tá? Tem um cabo aqui, tem mais funcionalidades, tá? Mas aqui eu vou jogar de 1 mesmo. E o SD Card suporta até 64-bits, pode gravar, aí tem... pode reproduzir vídeo, e-book, muitas funções aí, tá? Tem a USB 2.0, pode tirar foto também. E tem a entrada HDMI, você usa, pode usar o cabo HDMI pra TV, pode jogar na TV. E 2.4 GHz aí de transmissão, né? É opcional. Beleza? Pra televisão, tá? A caixa é bem tranquila. E aqui, galera, também tem as cores, né? No caso que ele vem. Aí vem azul, vermelho, branco e preto, tá? Eu tenho essa versão que tá marcada aqui, que é a vermelha, tá? Então vamos abrir a caixinha aqui agora. Tirar aqui. Na caixa vai vir o console. E vai vir alguns cabos aqui. Eu vou mostrar a vocês. Vou passar aqui pro lado aqui o console. Vamos ver os cabos aqui. Ah, vem um fone de ouvido, tá? Um fone de ouvido aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Fone de ouvido bem simples, tá? Vem esse cabo HDMI. Pode ligar nele, tá? Pra sair pra televisão. E vem o cabo de carregador USB, tá? É uma entrada... Aquela entrada parecendo de controle de Play 3. É isso aí. O que vem? Passar pra cá. E aqui tá o console. Ele vem também em duas películas. Vocês podem me ver aí. Uma tela até muito bonita, tá? Vem as películas aqui de plástico. Só que eu já tirei. Pra adiantar aí o vídeo. E aqui tem o botão pra cima, pra baixo. É um modelo parecido com o PSP, né? Deixa a minha câmera focar. Pra cima, pra baixo. De pad, né? Um analógico esquerdo. Aqui tem o botão ESC, tá? Esse aqui não é uma saída de áudio. Que vai ser essa aqui, ó. Que vai ser que é atrás. A saída de áudio, tá? Aqui não tem nada também. É muito parecido com o PS Vita. Muito parecido mesmo. Até aqui atrás, ó. Aqui tem esses símbolos aqui. Quadrado, triângulo, X, bolinha. Tá? Portable, multimédia, player. É como se fosse um MP5, né? A tela é até grande. XY, AB. Esse botão ESC é pra você voltar, né? Sair do jogo. Esse tipo de coisa. Aqui tem outro analógico, tá? Até bom. Gostosinho. Esse analógico esquerdo, eu achei um pouquinho duro. Mas dá pra jogar. Talvez ele vai amolecendo aí. Mas dá pra jogar tranquilo. É... O Select Start, tá? E aqui em cima, vai ter o L. Vocês podem ver. O R. E aqui vai ter as entradas, né? Aqui vai ser... Pra ligar e desligar. Volume. Mais e menos. Aqui é a entrada pra carregar, tá? Aqui tem outra entrada. Micro USB. Mas só que é pra ligar no computador. Ele não carrega. Só carrega por essa. Entrada de... Cartão SD. Eu... É... Não vem cartão SD, tá, galera? Então, ele não vem cartão SD, tá? Eu coloquei um cartãozinho de 16 GB aqui que eu já tinha. Coloquei alguns jogos de Playstation 1. De arcade. E outros mais, tá? Que eu aproveitei que eu tinha aqui. Mas ele não vem. Mas é até 64 GB dá, tá? Caixa ele aqui de novo. Aqui é a entrada HDMI. Pra você ligar na TV. Tá? A imagem fica até bonita. E aqui é a entrada de fone de ouvido. É um console simples, né? Então, vamos ligar ele aqui. Aqui, ó. Ligar no Power. Tem um Rio e Ken aí na entrada. A gente aguarda um pouco. Ele já vem em vários jogos na memória, tá? Se você clicar em qualquer um aqui, ó. Vem aqui os emuladores que tem, tá? Aqui vai ter a opção de vídeo. Deixa eu ver a câmera focar. Música, foto, e-book. Que eu já coloquei em português. Gravação. Dicionário, que a gente não vai usar praticamente. Câmera. E aqui a navegação dos arquivos. O gerenciador de arquivos. E ajustes. Vamos aqui a ajustes pra vocês verem. Aí vai ter a exibição aqui. Vai ter o brilho da tela. Aqui você dá pra mexer, ó. Aumentar ou diminuir o brilho. Aqui eu coloquei o brilho no máximo. Mas, ó. Dá pra ver, tá vendo? Acho que eu vou deixar assim pra vocês verem melhor. Porque aqui eu posso colocar no máximo, tá vendo? O brilho. Como vocês podem ver. Vou deixar aqui porque a gravação vai ficar melhor. Aqui é pra o tempo de luz da LCD, né? O tempo de luz do aparelho. Que você pode colocar. O tempo de luz da tela, né? Que você pode colocar pra apagar com 10 minutos. 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos. Não apagar, né? Eu geralmente deixo 10 minutos aqui. Vamos voltar aqui. No A a gente volta. No B a gente seleciona. Tá? É... Isso aqui eu não mexi. É... É... Idioma. Aí tem uns 27 idiomas. 29. Quer dizer, os 29 idiomas. Aí tem francês, inglês, português, espanhol. São 29 idiomas mesmo. Tá? Então vamos aqui. O que interessa aqui é de jogar. Tá? Qualquer um que você for apertar o B aqui. Ele vai mostrar os jogos que eu joguei recentemente, tá? São vários jogos aqui. Aqui vai ter todos os jogos. É mais de 24 mil jogos aqui. É... Entre NES... É... Game Boy... Game Boy Advance. Game Boy Color. Game Boy Normal. É... É... Jogos Arcades. Tem jogos franceses, inglês, chineses aqui. Vai ter vários e vários jogos, tá? Vai ter muito jogo bom aqui. Como eu coloquei alguns jogos no cartão... Na memória interna. Vai ter só o Dragon Ball aqui. Mas aqui estão todos os jogos. Esse Built Game. Vai ter todos os jogos aí pra vocês. Tá? Vai ter muito e muito jogo mesmo. Aqui no diretório do cartão é porque eu não coloquei na pasta Game. Mas pra mim acessar os jogos aqui. Vamos aqui em... No gerenciador de arquivos, tá? No gerenciador de arquivos vai ter... Memória interna e diretório do cartão. Aqui eu criei uma pasta chamada RONS, tá? O cartão ele aceitou no formato FET32. E aqui eu separei por pastas. Vou mostrar a vocês aqui. Chegar mais perto aqui. Igual Game Boy Advance eu coloquei vários jogos aqui. Vamos ver como que tá rodando o Game Boy Advance. Né? Aqui você vai passando os jogos. Eu coloquei vários jogos aqui. Vamos o clássico, né? O Super Mario. Vê se tem Mario Kart aqui. Mario Kart. Vamos de Mario Kart aqui. Pra testar pra vocês. O jogo entra rapidinho. Aqui, ó. Em ESC. Tem as opções de reiniciar o jogo. Voltar o jogo. Salvar. Tem Save State, né? Você pode salvar. Com o B aqui. É só selecionar. Carregar o Save. Isso aqui. O cenário. Você pode configurar a saída de som. E o mapeamento do teclado é o mapeamento dos controles, tá? Em alguns emuladores pode vir invertido. Mas é só você vir aqui e trocar. Você seleciona. Igual aqui, ó. Vou selecionar aqui. Esquerda. Aí ele vai entrar. Aí depois é só salvar a configuração. Só salvar a configuração aqui. Tá? Mas já vem pré-configurado. Save Change. Só salvar aqui que fica guardado, tá? Tem o Joystick Mode. Aqui não precisa mexer. Resetar a configuração. Tá? E pra sair pro menu é só vir aqui. Mas vou jogar um pouquinho aqui pra gente mostrar a vocês. Aqui no caso tá invertido. Tá? Mas dá pra jogar tranquilamente. O áudio dele é até bonzinho, tá? Mas é melhor jogar no fone. Eu acho mais plausível. É melhor jogar no fone que você tem uma imersão maior. Tá? E aqui dá pra mexer, ó. Diminuir o volume. E aumentar o volume. No jogo você pode aumentar ou diminuir, mas não aparece essa barra. E aqui, quando você volta, já aparece. Jogar aqui. É porque aqui tá invertido. O A é A. E o B é o B. Só que tá invertido aqui. Mas dá pra jogar tranquilamente. Escolher o Mario aqui. Aqui a tela é bonita, galera. Muito bonita mesmo. Acelera com o A. Aqui dá pra jogar com o analógico. Como é que solta o poderzinho? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Divertido demais esse jogo, né? Espero que o áudio esteja saindo aí pra vocês. Divertido aqui, ó. No caso, o X aqui tá o LR. Tá configurado aqui, mas tranquilo. Essa questão de configuração, esses consoles chineses vão... Então, eu quero sair do jogo aqui. É só apertar a tecla ESC. E sair com o A aqui. E aqui eu já volto à pasta de games, tá? Aqui eu escolhi outro jogo sem querer. Deixa eu sair aqui pra mostrar a vocês. Tô gravando mais 100 cortes aqui. Vamos... Entendinho aqui. São vários e vários jogos que eu coloquei aqui também. Já tem os jogos na memória também. Ó, tem até o Metal Gear aqui. Metroid. Vamos o de Super Mario. Super Mario. Aperta a Start aqui. Pra jogar de boa. Muito divertido, né? Isso aqui é nostalgia. Isso é nostalgia. É Shakespeare, hein? Pegando o melhor ângulo aí pra vocês, tá? Tá funcionando aqui certinho. É muito bonita a tela, galera. Muito bonita mesmo. Funciona muito bem. Ela dá um reflexozinho mesmo. É assim, é normal, tá? Beleza, vamos testar outro jogo aqui. Fazer um vídeo mais completo aí pra vocês. Tá? O NES aqui tá funcionando. Eu coloquei vários jogos. Você pode colocar. Ó, o Super Mario Bros. 3. Funciona perfeitamente, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. São vários e vários jogos. Vamos para o... PlayStation 1. Já vamos para o Super Nintendo. Vamos para o Super Nintendo. Primeiro. Pra eu mostrar pra vocês. Tem vários e vários jogos aqui. É só procurar o jogo. Que vai entrar perfeitamente, galera. E os gráficos, bonitos também. Vamos aqui. Vamos de Borja Hermena. O herói da sujeira. Vamos ver que... Vamos ver que... Bem normal. Tá? Vamos de Donkey Kong aí, que é os jogos mais... Mais pesados. De Donkey Kong aí. De Donkey Kong aí. Donkey Kong 3. Donkey Kong 2. Onde Donkey Kong 2? Esse... Rodando bem Tranquilo Aqui também está invertido Os controles, mas dá para jogar Tranquilamente Só Fazer a configuração lá Não tem problema Reflexo Aqui Mas dá para jogar Tranquilamente Vamos no Playstation Tem o Mega Drive também Tem o Mega Drive aqui também Mas vamos de Playstation Vamos no Crash Aqui Ele vai rodar muito bem Alguns jogos mais pesados Não vai rodar não Os controles aqui Vão estar invertidos também Mas é só Mexer lá É só isso que tem que fazer Acho que eu tenho um save aqui Que eu fiz Tem Para a gente passar Aí ó Roda bem tranquila Aqui está invertido Não que eu acho que está certo Eu acho que eu fiz a configuração Aqui está certinho O load é até rápido Então dá para jogar Tranquilamente Se você gostou do vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar seu like Comentar e compartilhar Para você não perder Nada que está rolando Por aqui Beleza Vira membro do canal Para ajudar Aqui o canal Crescer Tá bom E muito obrigado a todos Valeu E fui Perfeito Perfeito Transcrição e Legendas Pedro Negri